Música Começam amanhã as inscrições do processo seletivo para o mestrado acadêmico do programa de pós-graduação em política, cultura e ambiente da Univasf. São 16 vagas para a primeira turma, 8 para ampla concorrência, 6 para autodeclarados negros, pretos ou pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência e 2 para servidores técnicos administrativos em educação. As aulas vão acontecer nos campi de São Raimundo Nonato, no Piauí e em Juazeiro, na Bahia. Os interessados podem se inscrever até 4 de fevereiro. Para mais informações, acesse o edital disponível na página do programa, pocam.univasf.edu.br e no link ps.univasf.edu.br. Terminam amanhã as inscrições para o processo seletivo do mestrado profissional do programa de pós-graduação em extensão rural da Univasf. São 16 vagas, 6 para ampla concorrência e as demais distribuídas, entre outras modalidades, ações afirmativas e para servidores técnicos administrativos em educação. A avaliação dos candidatos engloba análise da proposta de projeto de pesquisa e produto final, além de entrevista e análise de currículo. O edital do processo seletivo está disponível na página ps.univasf.edu.br. Seguem abertas até 17 de janeiro as inscrições do processo seletivo unificado para residência em área profissional da saúde uniprofissional e multiprofissional da Escola de Saúde Pública da Bahia. Na Univasf, uma das instituições participantes, são ofertadas 8 vagas para residência multiprofissional em saúde da família, área de concentração em saúde coletiva, com 2 vagas para enfermagem, 1 para odontologia, 2 para psicologia, 2 para farmácia e 1 para medicina veterinária. O edital pode ser acessado no site fundaçãocefetebaia.org.br e no Instagram arroba univasf. Essa edição do Se Liga Univasf fica por aqui. Até a próxima! Música Música